Nelson Cavaquinho Comigo, gente Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma manhura Penso na minha escola E nos poetas da minha Estação primeira não sei Quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma manhura Penso na minha escola E nos poetas da minha Estação primeira não sei Nelson Quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando 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 Obrigado.